Agora, mais um grande sucesso! É só na Tio Brenda! Um cavalete encilhado do bacheiro ao pelegão Um cuscubaio deitado com olhos de prontidão Um suvel de três ramal engrudilhado no chão Um mouro sargo e clinudo atado no parapeito Sem o dono pra montá-lo Arrei o cusco e cavalo completando a parceria Era assim que ele queria Então vai ser do seu jeito De enfeite atrás do fogão Num guardanapo bordado Feito um quadro na parede Escrito este refrão A saudade é potra guacha Que sempre invade o galpão E quanto mais se escurraça Mais entra no coração O lar é a lembrança doce Feita de paz e de pão O lar é a lembrança doce Feita de paz e de pão O mesmo galpão do fogo Aquenta um banco vazio Ali um mate cortado Amarga falta de alguém O vento contra o oitão Chorou mingando a suvia Um cantojão de aporfia Dobrando a voz da saudade Ficou o canto e as casas O cuscubaio e o mouro O cavalete encilhado E a lembrança do que foi A marca casco de boi Passada de pai pra filho E do filho para o neto Continuidade da cria Era assim que ele queria Então vai ser do seu jeito De enfeite atrás do fogão Num guardanapo bordado Feito um quadro na parede Escrito este refrão A saudade é potra guacha Que sempre invade o galpão E quanto mais se escurraça Mais entra no coração O lar é a lembrança doce Feita de paz e de pão O lar é a lembrança doce Feita de paz e de pão Era assim que ele queria Então vai ser do seu jeito Era assim que ele queria Então vai ser do seu jeito